Olá gente, bom dia! Sexta-feira, tudo de bom, não é? A gente agradece a Deus por essa semana. Hoje a gente tem uma história que eu vou compartilhar aqui, que é de uma xará. A minha xará Denise, que mora lá nos Estados Unidos. E ela está pedindo a Deus aqui, em outras palavras, que Ele abra o nossos olhos e o nosso coração. Por quê? Bom, a Denise tem um filho que se chama Garrick, e esse menino recebeu o primeiro passaporte dele quando tinha apenas cinco semanas de vida. Quando a Denise e o marido dela, o Larry, estavam para preencher as informações ali no cartão de aterrissagem, para chegar no local onde eles estavam chegando, eles tinham que preencher aquele cartão e tinha que preencher o cartão do menino também. E ali tem que preencher a profissão, daí eles colocaram criança. Oh, que profissão boa, não é gente? Aí eles apreciaram muito todo o progresso do Garrick, ele falando, brincando, engatinhando, pegando sapo, andando de bicicleta, enfim. E agora eles estavam ansiosos para ver o mesmo progresso no segundo bebê. Mas daí a Dílian nasceu com sérios problemas de saúde, e ela morreu quando tinha apenas quatro meses de idade. Nossa, que dor foi aquilo! E sabe o que mais? Eles não poderiam ter outro filho. A Denise, sabe, ela chorava por causa disso, especialmente quando ela via mães com seus bebês. Um dia sentou uma senhora do seu lado, um bebê tão curtinho, risonho, as suas lágrimas escorriam. Gradativamente ela foi aprendendo a lidar com a dor e a mudar as expectativas. Só que três anos depois, ela já não sofria por ter assim o poder de ter mais filhos, mas daí a Judy, a mãe da Emily, a melhor amiguinha do Garrick, falou que estava grávida. A Denise mal conseguiu dizer que ela estava feliz por eles. Enquanto ela dirigia um sorriso para essa menina, ao mesmo tempo, ao ir para casa dela, quando voltou de lá, ela voltou em lágrimas, né? E o marido dela se virou para ela e perguntando, mas por que você está chorando? Aí ela disse assim, é bom ter um filho, mas era tão bom se pudesse ter um segundo. Aí ela parou de falar e veio aquele misto de confusão e tristeza. Ela sofreu durante toda a gestação da sua amiga. A Emily ficou com a Denise, na casa da Denise, quando a Judy entrou em trabalho de parto. E o Gary, o filho da Denise, ficou assim deslumbrado quando soube que o pequeno Geoff tinha nascido. A Denise tinha que ir lá para o outro quarto chorar. A família deles era muito abençoada, ela ficava pensando, a nossa não. Mas conforme os anos foram passando, ela foi aprendendo a ver as bênçãos de Deus na vida e também em abrir o coração para receber essas bênçãos. Os três estiveram juntos numa canoa, desceram mais de 700 quilômetros pelo rio Icon. Muitas férias de verão do Gary foram cheias de terra, cavando junto às escavações arqueológicas do pai dele, porque com uma família de três pessoas, eles conseguiam pagar esse tipo de viagem. E eram só três, não eram mais. Também eles tinham, como só tinham um filho, ficava muito mais fácil escolher qualquer livro de ler na hora de dormir. Gente, essas não eram as bênçãos que ela tinha imaginado, mas são as bênçãos que ela recebeu em família. Quando os olhos dela foram abertos para o que ela podia ver, o coração também foi aberto para começar a aprender a agradecer. E sabe qual foi o resultado? A vida da Denise mudou. A gente realmente precisa pedir para que Deus abra os nossos olhos, para a gente ver as bênçãos que ele nos concede. Porque são muitas, às vezes são diferentes daquelas que a gente gostaria, mas são bênçãos. E à medida que a gente enxerga e a gente abre o coração para isso, a vida muda. A gente se torna uma pessoa grata e tudo é diferente. Um ótimo dia para você! Até amanhã!